Galera, desde que apareceu, o alberante, e o Kugil, também o Kugil como o Toro Verde ou o Grigul, muito se especulava quais eram os poderes dele. Porém, nesse compadre contra a Kimi Kui foi revelado não só os poderes, a sua face e o maior mistério, porque ele está há 3 anos sem comer nada. É, foi vazado agora essas imagens que estamos colocando aí na tela pra você. Afinal de contas, a gente vai resenhar a respeito disso e falar como é que seus poderes funcionam. Pois é, de maneira muito clara, nós vemos que ele invoca raízes. Raízes saem das suas mãos e perfuram e absorvem os nutrientes dos seus documentos. E com isso, ele facilmente vem derrotando os tiratos das feras. É um poder meio parecido com o poder de céu, né? De absorver as pessoas, absorver os nutrientes. Vou absorver a energia vital desses humanos que vivem nas pequenas cidades sem que eles vejam para aumentar os meus poderes. Eu não vou nem quadrar com o Androide 17 e 18, porque ele absorveu de uma forma diferente. Mas céu absorvia os nutrientes dos seres humanos, ali normalmente quando ele estava se fortalecendo, com sua cauda. Já que o Kugil, ele tem a capacidade de controlar plantas. Então ele consegue absorver os nutrientes das pessoas com as plantas. Outro personagem em One Piece, que fazia algo parecido assim, era o próprio Crocodile, né? Quando ele tocava nas pessoas e absorvia água dentro do corpo das pessoas. E com isso, viu o Kugil, ele derrota os tiratos das feras, ele até pega o sake, pelas suas raízes. Então, ele vai enfrentar King e Queen ao mesmo tempo. Não é dito se King e Queen já haviam se recuperados da firma, tiraram o tesouro e sanje. Porém, nós vemos King preso lá, não amarrado, não absorvido. E Queen também perdeu os nutrientes. E Queen ainda reclama. Ei, eu não sou do tipo que perde peso de propósito. A questão é, será que Yoda vai dar um basta para esses dois personagens? Será que eles vão morrer? King e Queen não irão aparecer mais? Ou será que Ryokugil vai só absorver os nutrientes deles ali? Deixá-los mais enfraquecidos do que já estão? Afinal de contas, levaram uma porrada de Zoro e Sanje, né? Foram solados. E talvez agora eles, sendo derrotados por Aramaki, que é o nome verdadeiro de Ryokugil, quem sabe eles possam ser presos ou mortos. E aí, o que vocês acham? Pois é, até porque King é um espécime muito valioso para experimentos, né? E Queen era o grande cientista. Talvez Queen seja eliminado para quem vai de arquivo. E quem que seja levado de volta para o laboratório de velha punk? Talvez até Queen não seja morto também. Porque ele tem muito conhecimento. E talvez o governo mundial possa querer usar o conhecimento dele, né? Querer também descobrir o que ele sabe. Afinal de contas, ele ainda trabalha junto com a gema Double Six. Ou melhor, com o Judy, que seria o pai de Sanje. E isso é o que foi mostrado dos poderes de Ryokugil. Que ele consegue absorver os nutrientes das pessoas através de suas várias raízes. Isso explica porque ele tem muito tempo sem comer. Afinal, ele está se alimentando a absorver os nutrientes dos outros. Talvez até da própria terra, né? Porque ele é uma árvore. Ele coloca a raiz da força e árvore. E facilmente derrotou King e Queen. E parece que teremos, finalmente, um raio para os almirantes. Será que eles são tão fortes quanto os Ryokugos? Isso é uma pergunta que, talvez, agora, comece a ser respondida. E, galera, você que chegou até aqui e curtiu nosso vídeo, deixe seu like, porque fortalece muito. Se é algo por aqui, se inscreve no canal, porque sempre estamos trazendo informações, dicas, algumas teorias, spoiler, avançamentos, análises. Tudo que for de anime, você vai encontrar aqui nesse canal. É isso aí, galera. Infelizmente, isso é tudo. Ficamos por aqui. Um abraço e fica com Deus.